Júlio Moraes, Running Coach, a Corrida Inteligente. E hoje estou com a Adri Moschella. Fala, Adri, tudo bem? Tudo bem, Júlio e você? Maravilha! E hoje nós vamos apresentar o exercício Elevação de Quadril em Isometria. Vamos lá? Posição inicial. O aluno vai ter que deitar de barriga para cima, bem próximo ao final do colchonete. Vamos lá? Perfeito! As duas mãos apoiadas no solo, formando um V. Aproximadamente, ok? Os calcanhares mais próximos do colchonete e afastados. Vamos afastando, afasta, 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 afasta. Execução. Vai subir o quadril, ficar próximo à linha do joelho, alinhado aqui o joelho, quadril e cintura escapular. Vai deixar os joelhos afastados e vai ficar paradinha de 15 a 40 segundos. Possíveis erros. Deixar os joelhos mais fechados, ok? Ou o quadril, vamos afastar o joelho, mais baixo do que essa linha que eu acabei de explicar para vocês. Esse exercício, ele trabalha os músculos do glúteo, tá? Glúteo máximo e glúteo mínimo. Ele é super importante para fortalecer essa região. Muito obrigado, Dri. Valeu! Ótimo! Júlio Moraes, Running Coach, a Corrida Inteligente. Tchau! 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 Obrigado.